Meu nome é Feliciano e esse é o canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, peço para que faça sua inscrição. Nesse vídeo, teremos um relato de cemitério da inscrita Gertrudes. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá Feliciano, olá aos inscritos do canal. Boa noite, que agora eu estou mandando esse relato até à noite, né? Eu não sei que hora vocês vão ver esse relato. Se for de dia, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Eu estou aqui para contar uma experiência que aconteceu comigo, algo que eu achei que eu nunca ia passar por isso. Assim, eu pensei muito ainda em mandar esse relato para o canal, porque eu não gosto nem de lembrar, na verdade. Eu sou uma mulher trans, moro aqui na Paraíba, em Capina Grande, e aqui tem um bairro chamado Cruzeiro. Aí eu tenho duas amigas que moram vizinho a esse bairro. Aí eu sempre vou para lá. É tudo praticamente a mesma coisa. Cruzeiro, Novo Cruzeiro, Rosa Cruz, é o nome dos bairros aqui, Médici. Aí tem o cemitério do Cruzeiro, é um cemitério bastante famoso aqui. Isso foi ano passado, em novembro, logo após dia de finado, sabe? Eu aproveitei, né, que o cemitério devia estar enfeitado, ia estar cheio de flores, bonito. Aí eu sigo um canal que eles filmam cemitérios, entendeu? As plaquinhas, né, a entrada do cemitério e tal. E eles deixam o WhatsApp para quem quiser mandar o cemitério de sua cidade filmar e mandar para eles, entende? Aí pronto. Aí quando eu fui lá para as meninas, nesse dia, era por volta de umas duas e pouco da tarde. Aí eu estava vendo vídeo desse canal, aí eu disse, vamos gente, no cemitério. A gente não está fazendo nada para filmar lá, para mandar para o canal. Aí pronto, a gente foi da casa das minhas amigas para o cemitério, uns 15 minutinhos. A gente foi a pé. Aí chegando lá, eu filmei a frente do cemitério, né? Cumprimentei o pessoal lá que trabalha no cemitério. Diz quem entrar para filmar, eles permitiram de boa. Então, nisso eu estava filmando, né, dentro do cemitério, filmando as lábvias. Aí tinha um rapaz entre as covas, entendeu? Um rapaz muito bonito, por sinal. Ele estava passando entre as covas, olhando nas covas, né? Eu digo, é um visitante. É lógico, igual a gente. Aí de repente ele foi se aproximando. Aquele rapaz branco, alto, bonito, os olhos verdes. Coisa de cinema, sabe? O cabelo liso assim, ele jogava para trás, chega e vinha para frente. Aí ele chegou junto com a gente, deu boa tarde. Aí olhou para a minha cara e disse, nossa, que morena linda. Aí eu fui, olhei para a menina assim, né? Eu já tinha reparado na beleza dele. De longe eu tinha falado da menina, né? Eu digo, olha que rapaz lindo ali. Aí eu digo, você também, meu amor, você é muito lindo. Ele saiu lá e ele, tinha chance da gente se conhecer, morena? Eu digo, com certeza. Você é solteiro? Eu digo, sou, sou solteiríssima. Eu com minha anjo doidista, né? Ele foi e disse, tu tem um WhatsApp? Eu digo, tenho. Aí ele disse, pega meu número, porque eu estou sem celular aqui para anotar o teu. Já que tu está com o teu celular, anota o meu. Aí eu fui e anotei, né? Aí eu digo, pronto, eu vou entrar em contato contigo. Aí ele disse, tudo bem, entra mesmo. Mas de qualquer forma, a gente ainda vai se ver por aqui. Ele disse assim, né? Aí eu digo, boa, tudo bem. Nisso, ele me pegou assim, pelo pescoço e me deu um beijo. Um beijo na boca, sabe? Que eu fiquei até sem ação. Um beijo, assim, era um beijo estranho. Era um beijo um pouco frio. Até comentei com as meninas, entendeu? De gosto, o rapaz tinha um beijo tão frio, gelado. Mas fiquei louca, né? O rapaz belíssimo. Aí pronto. A gente continuou andando pelo cemitério. Aí já perto do final, no corredor do cemitério, tinha um mausoléu bem bonito, bem alto. Era bem alto, parecendo uma casa. Aí tinha várias fotos. Era uma família muito grande, já tinha morrido muita gente. Aí eu fui filmando, eu fui filmando, entendeu? Quando chegou na terceira foto, eu engoli no seco. Aí eu olhei assim pra trás, pra menina. A menina já tava tudo com o olho desse tamanho, espantada. Numa placa, tinha a foto daquele rapaz que tinha me beijado e o nome dele. Eu me lembro como hoje. O nome dele era Bruno. Ele tinha nascido em 22 de setembro de 1987 e morrido dia 2 de 4 de 2022, né? No mesmo ano que eu tinha filmado. Eu falei, caramba, eu não acredito. Isso é aquele rapaz, gente. Aí elas olhou aí e balançou a cabeça pra mim, dizendo que sim. Nisso eu saí desesperada do cemitério, né? Porque eu fiquei com medo. Mas sem, tipo, querer acreditar, entendeu? Que fosse a mesma pessoa. Aí chegando lá na casa das meninas, né? Um pouco assustada ainda. Aí elas disseram, gata, entra em contato com o número que ele deu. Aí eu fui e liguei. Eu não falei nem no WhatsApp. Eu liguei, entendeu? Aí quem atendeu foi uma mulher. Uma senhora, né? A voz era de uma senhora. Eu digo, olá, boa tarde. Esse número é do Bruno. Aí ela disse, era, por quê? Quem deseja? Eu digo, não, foi porque ele me deu esse número agora à tarde. Eu tava fazendo um vídeo no cemitério. Ele tava lá lá, eu acho, visitando algumas covas de familiares. E ele me deu o número pra falar com ele. Aí nisso a mulher começou a chorar e começou a me esculhampar, né? Dizer que eu tava com brincadeira, com a cara dela e tal. Eu digo, não, minha senhora. Realmente me deram esse número. Um rapaz chamado Bruno. Aí ela foi e disse, Bruno era meu filho. Ele faleceu do Covid-19, começo desse ano. Não tem como ter sido ele. Aí eu digo, como ele era? Aí ela foi e deu as características igual o guarda-fote do rapaz que eu encontrei. Aí pronto. Ali meu mundo caiu, né? Porque aquele homem que tinha me beijado era um espírito, na verdade. E por isso que eu senti a boca dele tão fria. Eu fico até meio nervosa quando eu falo isso, entendeu? Até porque eu moro sozinho, eu tô sozinho em casa. E eu sempre fico lembrando disso. Agora não, mas nos primeiros dias, entendeu? Depois que isso aconteceu, eu sonhava direto com isso. Cada vez que eu fechava meu olho, vinha aquele homem na minha mente. Era como se eu sentisse a presença daquela pessoa perto de mim, entendeu? Eu passei muitos dias dormindo com minhas amigas. Minhas amigas vinham dormir aqui em casa comigo. Entendeu? Agora não. Eu tô mais tranquila, um pouco. Mas no começo eu fiquei muito amedrontada. Muito amedrontada mesmo. Me dá vontade de eu voltar lá pra ver, botar flores pra ele, alguma coisa. Porque eu gostei também de um rapaz, entendeu? Tipo, eu me apaixonei por ele. Mas como eu vou me apaixonar por um espírito, né? Porque era um espírito. Aí agora eu tô um pouco mais tranquila, né? Aí por isso que eu tô dando esse relato aqui. Porque eu me senti mais à vontade de dar menos amedrontada. Mas é uma coisa assim... O sobrenatural é uma coisa inexplicável. Você acha que nunca vai acontecer com você ou simplesmente você não acredita. Entendeu? Mas eu sou a prova viva que eu vi. Aquele homem era tipo de carne e osso. Ele me beijou. Ele só era frio. Muito frio, entendeu? Mas era como uma pessoa. Uma pessoa normal que tava ali no cemitério visitando. Aí eu fico imaginando. Será que a gente se topa, fala com gente que já morreu e não sabe? Porque depois disso eu não espero mais nada. Eu não voltei mais lá no cemitério. Não enviei o vídeo pro canal. Tô tentando ter coragem de voltar lá pra ver. Visitar a prova dele, filmar, terminar de filmar. Mas é algo assim impressionante. E que você fica sem acreditar. Até acontecer com você. Isso aconteceu recentemente que foi ano passado. E eu precisava desabafar com alguém. Entende? Porque quando pento pro sobrenatural. Quem não presencia, quem não vivencia aquilo. Às vezes não acredita. Acha que é mentira a gente tá inventando. Mas ainda bem que minhas duas amigas estavam comigo. E elas mesmo viram. Elas também passam muito tempo amedrontadas. Por conta disso. Esse é o meu relato. Espero não acontecer mais nada de diferente comigo. Pra mim não vir relatar aqui. Mas eu não perco o vídeo do canal. Muita saúde. Muita bênção na vida de todos os que são inscritos aqui. E principalmente do dono do canal. O Feliciano. Uma pessoa maravilhosa. E uma boa noite. Boa tarde. Um bom dia a todos. Muito obrigado Gertrudes. Por ter compartilhado. Esse relato. Aqui no canal. Se vocês quiserem ver seus relatos pessoal. Eu deixei na descrição do vídeo. O link do meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer. A cada um de vocês. Que está sempre aqui acompanhando o canal. Deixando o like. Compartilhando. E comentando. E a vocês também. Que estão chegando hoje. Eu peço. Para que Deus abençoe a cada um de vocês. E suas famílias. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto